Já há data para o God of War Ragnarok? Sim. Já sim, senhor. Não sei, já há data como há treinador. Por que caso não me estou a lembrar deste mapa, men? Estou a tentar perceber que o mapa é este, mas não me estou a lembrar. Olha aí, malta. By the way, lembram-se desta segunda-feira? Esta segunda-feira já... De eu ter comprado, feito aquela compra na PC Componentes, com aquela encomenda, não sei o quê. Chegou na terça, eu entreguei-a na quinta, ou seja, ontem, para ela ser enviada para a pessoa e a pessoa já a recebeu. Portanto, no espaço de uma semana, eu comprei o produto, recebi o produto, fui reembolsado, ou seja, fiz a devolução do produto. E... E a encomenda foi enviada para outra pessoa e ela já a recebeu. Portanto, reparem bem no servidor. Bem, estou a ver onde é que vocês andam. Estou atrás de ti. Ah, está atrás de ti. Claro, vamos aqui ao E. Ah, eles já estão a conquistar o E. Ah, então vamos fechar os outros. Bora ver, bora ver. Já está mal, está aqui a morrer. Cuidado. Ops, me andei tão mal, é, se tem neve. Oi, 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 eles estão aí à frente, peraí. Ah, deve haver de uma maneira qualquer. É a volta? É, é aqui. Está um, está um gajo muito low, bora, bora, puxem por aqui, se quer. Está um officer bem da low lá. Está um gajo bem da low lá, fio. Boa, Ramé. Já fomos. Estou muito saí. Esperaí. Vou para o A, é o único sítio que dá para ir. Vou ver, estão aqui, estão aqui. Já foi. A posição do Dorne está sob atachada. Boa, vejo. Está aí um. Estou a abrir, posso ir. Estou a abrir. Estou a abrir. Estou a abrir. Foda-se. Estou a abrir. Ok, vamos capturar o B. Eles estão a vir para cá, by the way. Está nosso já Mano, a cena é que eu não os vejo, bro Olha, eu matei o que a granada Está lá o outro ainda, aqui atrás das árvores Foda-se, tinha um lá atrás Ah, é o Lando, está aí o Lando, cuidado Estou a cuidar de verda É Yavin, é Yavin, é Yavin É Yavin, é Yavin Está doendo a frente Mas está, não estou a... não sei nem voltar Oi? Pode ser uma vez, não Olha, está aqui o... O que é isto, bro? Isto está partido Morreu Agora Vamos ao A, se calhar está bem de longe Estou contigo Está aí o Shibaka, não Ah, era um Wookie Era um Wookie É verdade se tens aí mais Como é que é, Nuno? Tem, tem Este mapa é muito chato, é Onde? Onde? Consegues ver? Estou aí Oi? Estou atrás de mim, estou atrás de mim Estou atrás de mim? Tem gajos atrás? Estou em cima do meu Estou a vê-los Estou a vê-los Estou a vê-los Estou a vê-los Está aqui um gajo Isto está nosso Está aqui um gajo atrás, acho eu Ou pelo menos estava Deve ter passado por aqui Mas já passou Oi? Estou a levar tiros Estou por aí Estou por aí Estou por aí Onde? Estou atrás de mim? Estou por aí Outra vez Matei um, falta o outro Estou convosco Ai, estão aqui os heroes todos Estou a meia Ele tem aquele desmater Matei um? Estou bem Nem consegui perceber onde é que eles estavam Estavam para a frente atrás ao lado Ainda não consigo jogar com o Maul Vou continuar Vou separar um jogo Ah, tens tão bom Sim Temos todos os pontos todos menos o C Onde? Por cima, João. A morte. Morreste? Está lá um herói. Estou ao pé de vocês. Está lá um herói. Estou ao pé de vocês. Está lá um herói. Rapid fire, pronto para ir. Não, Skywalker. Estão atrás de nós. Chet devia ter aguentado essa posição. Estou com o Dartmall. Se quiserem separar em mim. Uma equipa competente. Também estamos em Discord. Só o facto de estarmos os três em Discord já faz muita diferença. Estou aqui, gajo. Morreram? Onde é que estão? Onde é que estão? Não consigo chegar lá assim. Matei um. Matei um Officer. Ah, já vi o gajo. Era um Jet Trooper. Já morreu. Tem que andar hunting. Bora. Vamos ali. Vamos ao B. Estou aí contigo. Estão aí. Estão aí. Tem Luke comigo. O Luke já lhe deu 2 anos. Consegues acertar mais nele? Estava a separar o Flux. Estou a fazer 1v1. Se me conseguirem ajudar agradeço. Estou a fazer 1v1. Apesar a cometer. Estou a ter 1v1. Não consigo morrer. Tudo bem. Matei, matei, bem jogado malta Não sei quem é que se sacrificou mas muito bem jogado Bem joão, bem jogado mesmo Ok, vamos entrar por aqui Olha aqui, olha este Mataste-o? O que é isso? Ah, eles fizeram aquela granada no chão Ok, vamos embora Tentar dar spanner em ti Ok, estou contigo Eles estão indo à frente Vou dar suporte Nós estamos perdendo a posição do Dorne O gajo da frente Isto está quase morto, é isso meu É isso Vai Olha, levei com um rocket launcher Ainda não consigo spawnar com nenhum hero Estou a tentar ir para ti João Não estou a conseguir Estou contigo João Está isso de um gajo a pé? Está muito low Olha o Lando Matei o Lando Bora João, bora amigo Está aqui um Morto Isto é o Unsolo aqui à frente Eia credo, por tanta porrada que eu acabei de levar Eu queria tentar ir de Boba Fett É que eu de Boba Fett acho que consigo fazer aqui alguma coisa Ah pá Purgatório, se fores ver na Disney Plus Tens lá a cena Estou contigo Ah pá, vamos ao D É isso, vai ao D É isso Já estamos lá Os rebeldes estão tentando segurar a posição de Bash Estamos bem Muitos Quanto ao C agora É cair no C outra vez Agora é o B também já o perdemos É isso É isso Isto não é boa ideia Temos vindo por aqui Depois tu consegues subir ou não Tem aqui, tem aqui Tem aqui Está aqui a entrada Ai a pula Estão muitos gajos aqui Estamos bem a precisar de um MOL agora Estamos Estamos muito cá atrás Eu queria ver se o outro gajo que está a vir ou morria Para eu poder conseguir agarrar o homem O Boba Fett Tu morrestes, João? Ainda estás com o MOL? Não estou aqui Não estou agora Estou nessa Estou a ir para o B Não está ninguém no B Estou muito a dar gaste aqui no B Estou a sair Veja como é que isto se faz, eles estão todos juntos no sítio, olha, ato de timba! Tá lá o Chewbacca, vou lhe dar... Estou a puxá-los. Ah, tá tão a soro! Matei-o. Estes gajos são assustadores. Estou a puxá-los! Era o Yoda, mano! Destruiu o Yoda todo! Ai a puta, eu estou a jogar tanto, o que é que se está a passar? A Princesa Organa está aqui, incapacitador! Bem, bom andar de veja, está no nosso quad também. Estás de mola ainda? Vou morrer. Ah, foda-se! Vai, me mata um. Puta, eu tenho 10 mil pontos, o que é que se está a passar? 11 mil pontos, mano. Já foi. Temos o hero ainda. Está ali, maluca, de ali ó. Não, temos tempo. Ah, então não vais com isto. Vamos embora. Ah tá, faltam, faltam 3%. Vou com o AT-ST. Ah, a gente ganha isto. Vamos ter de chegar a algum lado. Agora é na nave, não é? Penso que sim. Não, 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 não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malta, não façam isto que ele está a fazer, por favor. Comecem pelas perquelas, senão vão perder o interesse na cena. Isto é bom para quem já viu o Star Wars. O verbo por ordem, não é? Hã? O verbo por ordem. Não, ver ao contrário. Ou seja, verbo tipo por ordem de saída dos filmes. Isto é... Não, 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 não. Isto tem que ser mesmo por ordem. É ordem, é ordem. Sim, é ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 40 iluminations, puto. Jesus Christ. Estavas inspirado? Estava-se. Melhor assim ainda houve gajos que fizeram mais que eu. E ah, o meu mole subiu de nível. Agora eu queria ver se se lhe punha mais uma cena. Dead Star. Ah, isto trocou, já ganhamos mesmo. E ai? Ganhamos mesmo, não é? Achava que... Não gostavam de ser tipo intravés de manhã. Ah, na 9. Ah, exato. WTF, que weird. Foi um bocado estranho isso. Estou a 60 de rank com a coisa, com a heavy class. Eu jogo de especialista. Sniper. Sim. É fixe também. Por acaso não sei quanto é que estou de especialista. Especialista estou a 16. Oh. Não sei. Não sei. Não sei. Agora não sei se não vamos levar na pá. Mas pronto, deixa a ver. Olha aqui o A. É isso que está. Não sei como é que há gás que ainda chegam aqui primeiro. Faz uma grande confusão. Bora. Ah tá nossa, vamos abrir Estou completamente em la merda Como bro? Ai a death or a night grenade Foda-se Morria, morremos dois Muita porrada aqui man Estão muitos gatos dai Estamos a levar todos os lados bro Ai eles já entraram aqui para dentro, creio Que a confusão Estamos a perder o C Vim Mano, como é que este gajo Que arma é esta? É, perdemos o C Olha, aqui não sei não Foi este gajo que me matou ao pecado É isto por ai, há ovo Podemos ir por esse cubo Vem gajo Não Calma Corri Espera Jesus Christ man Thermal detonator Temos a levar tanto na boca man Temos a levar mesmo muito na boca Tá aqui um gajo Tá aqui um gajo Porra, ninguém mata este trupper man Oiii Oiii Foda-se man Os gajos fuzilam-nos completamente Olha, Luke Luke, Leia Vamos ver já Vou para o Yoda Eu prefiro a ordem cronológica Ou seja Prefiro a ordem cronológica 1,2,3,4,5,6 Para quem nunca viu Acho que é o melhor É a melhor maneira de não perder a vantagem Foda-se Foda-se Estou sempre a levar com estas mulheres Ok, matei um Ah, estamos no C Ah, estamos no C Ah, estamos no C Estudados Estadunos Por aqui Estadunos 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 Vamos, 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 vamos conquistar isto. Não está fácil isto. Estou muito mal. Precisava mesmo aqui de ajuda. Darth Vader atrás! Tem que sair daqui, tem que sair daqui. Está aí o Vader e ele está muito forte mesmo. Onde é que está o Vader? Alguém não sei que viu. Basou? Tem que sair do B. O Vader morreu. Morreu? Tem boa. Eles já levaram o C outra vez. Não levaram. Tem que sair daqui. Neste de medo. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Mataram-me. Foda-se. Mano, ia matando o coiso. Como é que se chama aquele gajo? Estou em segundo na equipa. Ia matando o Boba Fett ainda. Apanhei o de costas mas mataram-me os gajos. Está muito a saber. Ai, o gajo estava quase morto, levou tanta porrada. Não dá para mudar em... Dá, dá. Mas eu prefiro neste ônibus por acaso. Não estamos a levar muito na boca. Obrigado, André. Obrigado. Ai, mano. Eles ficam tão low, puto. Este Rocket Trooper ficou tão low. Estamos um bocado na merda, malta. Não está fácil isto. Bora, bora. Não é sair aí. Vocês estão ali, foi? Já o pontei, já o pontei. Tá ficando lá. Ils estão ali. Todos vocês estão ali, segurançaham, seguram mais travagens. Tudo saiu aí. Mud você até aqui. Isso está bem. Ai o Vader apareceu-me do lado mano Está atrás de input E aí estamos na merda Estamos na merda É que o pessoal está disperso Ninguém está a ir aos mesmos André obrigado pelos 2 meses Thank you D está nosso Ok O que é que temos? O C aqui à frente Leia Organa chegou para nos reenforçar É que aparecem gatos de todos os lados E aí Estava a tentar ver se apanhavam um look Ou alguma coisa de gente Estamos a perder o A também E aí mano são boas Estão boas no A já Ai que se colocando Quero chegar a sair em todos mano E aí E aí E aí E aí E aí Está aqui um hero Consegui pôr uns hitos Mas isto não está nada fácil Não é E aí isto não está fácil Acho que estamos a perder malta Não é Estão a perder malta Não é Não é Não é Por não Não é Não é Vamos mostrar-lhes o que estamos fazendo Eu não consigo apanhar um herói, porquê? Ninguém me deixa jogar de herói Já alguma vez experimentei Tarkov Já experimentei Tarkov sim Não é muito a minha série O C estava quase nosso Era puxar o C mais um bocadinho O C mais um bocadinho O C mais um bocadinho O Commander Skywalker está aqui para nos ajudar 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 Tarkov vai ficar um tiro A Princesa Léia chegou a nossa ajuda A Princesa Léia chegou a sair O E também é nosso Está quase um monte de segura Está tão... está tão... Aia bro foda-se Não consegui apanhar um herói ainda Ainda não consegui apanhar um herói neste jogo Pronto já GG's GG's Olha mesmo assim vou ficar para aí Nem sei Em quinto talvez Não conseguimos dar comeback malta Era boa mas não andava ali Ali era muito difícil, já tínhamos perdido grande parte do jogo Agora deixa lá ver Fiquei em quarto Fiquei em quarto Comeu... Nem entrei por mil pontos Está a ver Olha esta merda é mais sharp Ah é o Yoda 37 kills Pronto é isso merda vou ficar aqui Acho que já fizemos dois jogos já foi bom Deixa-me lá ir aqui ao Heavy Deixa-me lá ir aqui ao Heavy Vou pôr-lhe mais uma cena Já tenho mais um point para pôr Vou acabar esta cena Agora tenho que pôr todas na survival list Que é a última que me falta Pronto é isto Estão prontos ali Para ir para o próximo Que é que... Ah é este Human Resistance Para o próximo a gente joga mais Então vá tchau 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 Ai a porra deu-me os colonos todos Elite Corpse Isto é a 501 é a do Anakin Coruscant Guard Recon Division First Battalion O meu é o Ranger Platão Eu curto desta por acaso é das minhas fechas Tá bem amigos pronto é isso Esta o que é que recebeu? Nada? Esta está quase com o Secondary Fire Tá bem Então vá amigos Vejo-vos logo a noite Grande abraço Obrigadíssimo E a gente vê-se logo Beijos Até às 8